Pois é galera, mais um vídeo aqui com ele, Moto G8 Power né, e hoje vamos falar de câmera nativa e Gcam aqui pro Moto G8 Power, roda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. Galera, esses são todos os vídeos aqui que eu tenho para gravar ainda tá, de temas que eu abordei e alguns que foram me pedido por os inscritos tá. Hoje eu vou tirar da parede esse aqui ó, Moto G8, com a Gcam tá, Moto G8 Power, muito importante falar isso. E galera, indiquem aí nos comentários qual vídeo vocês querem ver aqui, como o próximo vídeo né, eu vou tentar fazer esses vídeos aí o mais rápido possível, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos seguir aqui pro nosso vídeo. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tá. No vídeo de hoje cara, eu consegui baixar aqui a Gcam pro Moto G8 Power tá, uma câmera que eu não tava encontrando com muita facilidade, mas agora já tenho. Vou deixar disponível aqui pra download, pra quem quiser baixar tá. E eu já falo pra vocês, vai deixar o seu smartphone aí com uma câmera em outro patamar. Principalmente pelas fotos tiradas em modo noturno né, que não tem na câmera nativa do Moto G8 Power. Cara, é sensacional o trabalho de pós-processamento tá, que essa Gcam aqui consegue fazer nas fotos tiradas da noite tá. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês do ambiente onde eu tava, que é lá no meu trabalho. Vocês vão ver que é muito escuro tá. Bom galera, só pra vocês verem aqui tá, esse daqui é o ambiente no qual eu tô tirando as fotos aqui tá. Eu tô filmando com o meu Galaxy S20 Plus né, que a gente sabe que tem uma câmera aí considerável falando em smartphones né. E olhem como tá escuro. E a partir do momento que eu mostrar pra vocês as próximas fotos, todas as fotos vai ser com o Moto G8 Power tá. Com a câmera nativa e a câmera da Google né, a Gcam. Então sem mais enrolações galera, bora aqui acompanhar as fotos que eu tirei e comparem vocês lado a lado. Vou deixar as fotos aqui também na descrição no Google Drive, pra quem quiser comparar e ver mais de perto todas essas fotos aí, beleza? Então, let's go! Vou deixar as fotos aqui no Google Drive. Vou deixar as fotos aqui no Google Drive. Então é isso galera, e aí? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários qual câmera aí você achou melhor. Eu achei aí que a Gcam e a câmera nativa em fotos aí diurna tá, elas estão ali lado a lado tá. Mas em compensação, como na câmera nativa não tem aqui o modo noturno, meu, a Gcam arrebenta no meio a câmera nativa aqui. E não só aqui nesse aparelho né, em quase todos os aparelhos que a Gcam está disponível. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço do Bob, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau galera. Eu fui! Tchau, tchau.